Obrigado. 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 Olá, e bem-vindo para o Rio de Janeiro. Obrigada. 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 O que é isso? Ele fazia a gaveta, sim. Sim, sim. Sim, sim. Ele fazia a gaveta, e as escurrizes as vozes. Ele fazia a gaveta, Sim, sim. Sim, sim. Mas ele não tem o teu coração! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 é O que é isso? Onde está o seu trabalho? Não. É que você não quer dizer. Agora, um minuto. Você está em um trabalho, não é? Você está me permitindo fazer exercícios? Você não quer mais exercícios? Você não quer mais exercícios? Vamos proteger a nossa filha! Sim e corrupção! Sim! Não se torne a nossa filha! Não se torne a nossa filha! Sim! 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 Comalmente você? Com a garçada? Eu sou irmã. Eu sou professor Erilde! E não sou garçada de entender esse tipo de vida. Egon? Não? É o meu filho! Eu sou garçada de... Eu sou garçada de... ...enhum... Eu sou garçada de... ...não eu sou garçada... Todo o meu filho, obrigado! Vamos ao passo a passo. Se inscreva no canal no canal o nosso nothing O que é o que é o que é? Música 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?